Gente, olha a 2000X! Caramba! Olha que bug maluco! Olá, galera! Aqui é a Reva, você faz um game divertido pra vocês, gente, com muita empolgação Porque hoje, além de descobrir bugs, tem dica de inscrito aqui no canal, é isso mesmo, gente Como vocês sabem, quem assiste aí o canal, quem já é inscrito, eu tô testando bugs fase a fase na casa da Bahia E a gente sempre descobre algum teletransporte, algum bug, alguma passagem secreta Cada fase a gente descobre alguma coisa diferente Nós estamos aqui no capítulo 6 e hoje é dia da gente fazer a fase do skate, meu povo Rap, rap, trap, que quer dizer armadilha de amarrar, né? E como a gente vai fazer a fase do skate, galera, eu vou deixar de palavra secreta, skate, beleza? As primeiras pessoas a comentarem skate vão ganhar um belo coração Vai ter que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Bom, gente, além de testar o tipo de bugs que a gente já testa aqui, que é com armadilha, com bug da amizade Hoje eu vou fazer essa dica do inscrito, beleza? Então, entra a dica do inscrito aí na tela Primeiro eu queria agradecer porque o nome do canal dele é um canal de fã do canal aqui, gente Ó, fã da Renatinha Games Muito obrigada por ter criado esse canal de fã aí, amei E ele fala o seguinte Palavra secreta, tia, que não é a de hoje, gente A de hoje é skate, beleza? Oi, Rê, eu tenho um bug legal Você vai na fase que a professora malvada tem o skate Pega tudo ou compra, né? E você coloca uma armadilha em cima do skate A professora tem que pegar e bugar E aí você vai e joga a poção da dança Quando ela for andar de skate O nosso personagem duplica Tem dois da Misty, da Temi e do Nick Olha isso A gente vai clonar os personagens, galera Por favor, faz meu bug Meu nome é Tel, gente É o nome do meu sobrinho É chará do meu sobrinho Sou seu fã Beijos Tel, muito obrigada por deixar essa dica super top Muito obrigada pelo canal aí de fã Muito obrigada mesmo Um grande beijo, Tel Um grande abraço E ó, Tel, fica de olho aí Porque se eu não conseguir fazer, você me ajuda, beleza? Tu deixa aí o comentário Que eu vou fixar o comentário Galera, espero conseguir fazer Então bora lá Quem conseguir, comenta aí E bora pro game Bom, galera Ele falou o seguinte Que a gente compra tudo Ou pega tudo, né? Que no caso precisa do skate Do óleo O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer pegando tudo Pra vocês poderem ver onde tá Quem não tem dinheiro no game pra comprar Vai saber onde tá Aí depois se a gente não conseguir de primeira Eu vou fazer comprando, beleza? E aí ele falou que a gente coloca armadilha Olha, saiu perfeito A poção da dança Bora lá Bora lá, galera Gente, nessa fase daqui Por isso que eu falo sempre Fiquem até o final Já tentaram me ensinar algumas vezes Um teletransporte É isso mesmo, povo Tem um teletransporte nessa fase Que eu nunca consegui fazer Como foi muita gente deixando essa dica Eu não vou nem colocar aqui o nome, beleza? A do teletransporte Mas eu vou tentar fazer ela novamente Então, olha só Pelo que eu me lembro A gente precisa do skate A gente precisa também Acho que de 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 uma fita, né? Que fica aqui na cozinha Vamos pegar a fita A véia tá lá já vindo pra cozinha, galera A gente precisa da fita branca Que eu acho que fica aqui Eu acho Eu não lembro Vamos ver É, beleza E aí a gente precisa também De ir no depósito Ah, meu Deus Que a véia já tá vindo Eu queria ir no depósito por aqui Será que ela vai me ver? Acho que não Não, não me viu A gente já vem aqui no depósito Pra pegar o óleo, beleza? Gente, como eu falo sempre pra vocês No porão A gente não tá aqui pra fazer a fase Mas sim pra fazer bugs Então se ela pegar a gente Não tem problema A gente pega e põe pra jogar de novo, beleza? Vou deixar ela passar Pra gente poder sair Oh, meu Deus Cadê essa véia? Onde ela vai? Ah, ela tá vindo pra cá Eu tô prisa, eu tô prisa Minha Nossa Senhora Ela tá vindo pra cá, galera Ah, meu Deusinho do céu Ó, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir aqui, tá? Com o martelo Porque como eu falo pra vocês Ó, tô comprando o martelo Como eu falo pra vocês A gente não tá aqui Pra vencer a fase Ai, meu Deus A gente tá aqui Pra achar os bugs Infer... Uh, cadê? Tá difícil de achar aqui, hein? Ó, tá meio bugado Pra abrir Eu tô pondo pra abrir Mas não tá indo, não Vai, lasqueira Eita, Lele Vai Não tá, gente Tá meio bugado o depósito O que que eu vou fazer? Eu vou por aqui mesmo, então, ó Nem vou usar o martelo que eu comprei Aproveitar que a véia saiu lá E vamos lá, gente A gente precisa pegar também Uma armadilha, né? Ah, então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui o martelo Ô, meu Deus E vou pegar a armadilha aqui Que a gente vai precisar da armadilha Pra pôr em cima do skate, né? Ah, meu Deus Que lá vem a véia de novo pra cá? Não, tá subindo Beleza É muita coisa que precisa Ô, meu Deus Que você tá girando É muita coisa que precisa Mas a gente vai conseguir Então ele mandou fazer tudo Da fase, né? Inclusive a gente precisa da poção Galera que tá aqui na minha mão E vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer, gente Eu vou Deixa eu pensar aqui Nem precisava ter pego essa armadilha, né? Eu vou deixar o A fita lá fora, galera Pra gente já deixar tudo preparado Eita, Lele Vai, Renatinha A fita é por aqui Depois, galera Eu vou tentar fazer o bug do Ollie, hein? Cadê, gente? Que a gente não põe Por que que não tá indo, moço? Eu acho que a gente tem que pôr na ordem, né? Que a fita não tá indo, ó O que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa armadilha ali E vou pegar aqui o martelo Pra gente Pra facilitar da gente entrar Ô, meu Deus Tá se enrolando toda, hein, Renatinha? Beleza Beleza, peguei aqui Eu acho que pode ser Que eu não coloquei na ordem Eu acho que tem que ser na ordem Vamos ver Beleza E a primeira coisa que a gente vai pegar Deixa eu pegar aqui A armadilha O skate Eu acho que é aqui Beleza A gente vai colocar a armadilha Em cima do skate Perfeito A véia já tá meio que vindo, né? Então agora eu vou colocar aqui A fita Ô, gente Que que a fita não tá indo Não sei Por que que essa fita não tá indo Será que a gente tem que jogar primeiro o óleo? Óleo Beleza Ai, eu quase fui na passagem secreta Eu acho E agora a fita Beleza É, tem uma ordem, né, galera Tem uma ordem Beleza Então vamos lá Ele falou que a gente Assim que ela bugar A gente precisa tacar a poção Então eu vou esperar ela bugar Então eu vou esperar ela bugar aqui, galera Eu vou ficar aqui De olho Esperar ela bugar E quando ela bugar Eu vou tacar a poção Ela falou que o nosso personagem duplica, né? Vamos ver Ó Ué, mas ela não bugou, gente Eu não entendi O que que eu fiz de errado Eu pus a armadilha em cima Você coloca a armadilha em cima do skate E a professora tem que pegar e bugar Aí você vai jogar a poção da dança Quando ela for andar de skate O nosso personagem duplica É Eu achei estranho Porque ela não bugou Vamos tentar novamente Bora lá Galera, eu não sei o que eu fiz de errado Theo, comenta aí o que que eu fiz de errado Eu vou tentar deixar a armadilha Um pouco antes do skate Ele falou em cima do skate Eu vou deixar uma em cima E vou deixar uma um pouco antes Pra ver se dá alguma diferença, galera Que alguma coisa eu fiz de errada Você tem que bugar ela Coloca a armadilha Hum Estranho, hein, galera? Vou lá Poção da dança de novo Bora lá, galera O que que eu vou fazer agora? Eu vou comprar tudo, beleza? Skate Óleo Martelo Deixa eu ver se vende a fita aqui Acho que só a fita que não vende aqui, né, galera? Não tô vendo a fita aqui, galera A fita eu acho que a gente vai precisar pegar na cozinha Então, beleza Vamos lá A gente pega rapidinha Ai, meu Deus Que veio até aqui, gente Por que isso, véia? Por que já? Nessa hora? Nesse momento aqui? Tá vindo atrás de mim? Ela tá discutindo a minha vida? E vamos ver Eu vou tentar colocar Eu vou comprar duas armadilhas Eu vou colocar uma em cima do skate E uma perto do skate, galera Pra ver se ela buga antes Não sei Não sei o que que eu tô fazendo de errado Quem conseguiu aí, me fala, galera Eu quero saber quem conseguiu, beleza? Vou pegar aqui essa Vou pegar aqui a fita Beleza E eu vou tentar fazer o bug do óleo também, gente A maioria das pessoas já conseguiu fazer esse bug do óleo Que você tá com o óleo, corre pra cima dele E você se teletransporta pra aquele quarto lá embaixo Eu ainda não consegui fazer esse bug do óleo, galera Não sei o que que eu fiz de errado Que eu não consigo fazer esse bug do óleo Vou deixar essa armadilha ali Que eu preciso abrir a porta Então, vamos lá Meu Deus Que a véia tá aqui, tá? Hoje ela vai de novo lá pra frente? Ô, véia Ô, meu Deus do céu Ou será que eu tenho que fazer a fase toda, né? É, eu tenho que fazer a fase toda É estranho, hein, povo? Que eu não tô conseguindo, não Mas vamos lá Meu Deus, como é que ela me viu, gente? Tá lascado, mamãezinha Não, 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 véia Não, 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 não Não, 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 véia Beleza, foi E agora já vou abrir aqui Ela tá vindo pra cá de novo, gente Não é possível Não, não tá Tá, eu vou pegar essa armadilha que eu deixei aqui Pra gente conseguir fazer também Não precisar comprar Beleza E aí a gente põe aqui, ó O skate Aqui A armadilha tá bem em cima, galera, ó Bem em cima Coloquei Tá em cima Ai, meu Deus Essa velha já tá vindo da cozinha Eu vou colocar Várias armadilhas, galera Alguma vai dar certo Vou comprar mais duas aqui, ó Não é possível que não dê certo Aí essa eu vou colocar aqui Que tá bem perto do skate Essa aqui Não é possível, né, povo? Vou comprar mais duas aqui pra garantir E aí vamos ver se ela vai bugar No momento certo A gente taca a poção Vamos ver Não sei, né Vamos ver se vai dar certo, galera Cobri o skate de armadilhas, galera Vamos ver se agora vai Agora o que que eu vou fazer? O lance do óleo Que é que você tem que tá um pouquinho no tapete Taca o óleo aqui E vem correndo Gente, o meu não dá certo Não sei porquê Eu não consigo fazer esse lance Não consigo Quem consegue aí fazer esse teletransporte do óleo Comenta aí também, gente Tentem aí São bugs que funcionam aqui Mas não sei porquê Eu não consigo Vamos lá A velha tá chegando lá Vamos ver Não, gente Não vai dar Ela não vai bugar Eu tenho que pôr um pouco mais pra trás ainda a armadilha Eu vou tentar ainda um pouco mais pra trás Aí ele falou que esse personagem daqui duplicaria, né Ficaria dois niques Duas temes Duas professoras malvadas Meu Deus do céu Quero muito conseguir O que que eu tô fazendo de errado? Vamos lá de novo Galera, eu vou tentar mais uma vez E como a fase vira quando ela tá perto do skate Eu vou tentar colocar perto ali, ó Tá vendo onde ela tá? É ali que eu vou tentar colocar, galera Perto do skate E vamos ver se vai funcionar Ele falou pra colocar em cima do skate Mas eu já coloquei várias vezes em cima e não vai Eu vou tentar com outra poção também A Loughing Gas E vamos ver se vai funcionar Meu povo Tá lascado, hein A véia já tá vindo pra cá, ó Eu não sou nada bobo Eu já vou entrar aqui Que ela não me vê E já vou direto lá na cozinha E aí a gente já pega o que a gente precisa E o resto eu compro Beleza? Vamos lá Aqui Peguei E aí agora eu vou pegar o martelo Pra gente poder Deixar a porta aberta, né galera? Quanto a véia faz os exercícios dela Tá vindo, hein? Ô lasqueira de véia Tá vindo já Eu vou então dar a volta aqui, ó Já que ela já tá vindo E já vou comprar aqui O skate E aí tem as armadilhas que eu vou tentar Colocar em outra posição Vou tentar novamente O bug do óleo Galera Não é possível Todo mundo Que teve muita gente deixando essa dica do bug do óleo Todo mundo conseguiu fazer, gente O que eu tô fazendo de errado no bug do óleo Fala que você cai no chão Ai, véia Fala que você cai no chão E se teletransporta, galera Gente, ela tá numa dificuldade hoje, hein? Ela tá me seguindo demais Eu vou até mudar pra cá Pra ver se ela decide subir Ela tá me seguindo muito hoje Vai, véia Vai se lascar Olha lá, ó Vem, véia Vem Tô aqui, ó Vou esperá-la subir Pra gente poder fazer as coisas com calma Beleza, galera? E o bug do óleo é esse, gente Você joga o óleo E já vai direto pra cima do óleo Entendeu? Só que eu não sei o que eu faço de errado Que o meu não dá certo, gente Não dá certo Vou esperar, véia, subir Subiu Beleza Vou colocar o skate aqui Vai, skate E aí eu já vou colocar a armadilha Que eu vou comprar Várias armadilhas aqui Alguma tem que dar certo, galera Não é possível Eu vou pôr aqui E vou pôr uma aqui, ó Que parece que é onde ela fica, galera Aqui, ó Será que vai, galera? Eu espero que vá Eu vou comprar mais uma pra garantir E vou pôr bem aqui Beleza E agora vamos tentar O bug do óleo, galera Ai, tomara que dê certo Estamos tentando dois bugs em um, hein, galera Vou comprar o óleo Cadê você, senhor óleo? Aqui E vamos lá Falou pra gente estar um pouquinho no tapete Beleza Não vai, galera Não sei porque que esse bug do óleo Não funciona comigo de jeito nenhum Bom, vamos lá Coloquei bastante armadilha O bug do óleo não funcionou Mas quem sabe o bug do Theo funcione E vamos ver se ela vai cair ali, galera Eu espero que ela caia Eu vou ficar de olho aqui Ó Vai ver Vai ver Ai Galera Eu quase consegui tacar a poção Ela bugou Como vocês viram ali Olha a gente ali E a gente apareceu Galera A gente apareceu Então já conseguimos um bug da amizade Porque a gente apareceu ali Vocês viram Na fita E já conseguimos dar uma bugada nela Eu vou tentar a última vez Fazendo o bug do Theo Como vocês viram Acho que a armadilha que ela caiu Foi a do lado Então vamos tentar de novo Bom, galera A gente já duplicou o nosso personagem Porque apareceu a Tammy Tanto ali na parte da fita Que a gente coloca Na fita branca Como apareceu a Tammy Fazendo a dancinha da galinha atrás Então vou tentar de novo Ver se a gente consegue Fazer esse lance De duplicar a personagem Será que se a gente ficar na escada Aparece também Vamos lá Bora lá, galera Já vimos que dá pra fazer O bug da amizade Já vimos que dá pra bugar A véia também Porque ela deu uma bugadinha Só que eu dei o mole E não consegui tacar a poção Na hora que ela caiu na armadilha Vamos ver se agora a gente consegue Mais um bug Já foi feito, né, galera Ela bugou Na hora de pegar o skate E já conseguimos também O bug da amizade Então vamos lá Que a gente vai tentar Novamente agora Com o bug da poção Meu povo Beleza Peguei aqui Já vou deixar aberta A sala Que a véia já tá vindo Deixa eu ver Se eu consigo deixar aberto Antes dela vir Beleza Deixei aberto Vou esperar a véia sair E já vou pegar aqui Comprar as coisas Que a gente precisa Que é o skate Né A gente precisa também De armadilhas E depois eu vou pegar o óleo Beleza Belezinha Vamos esperar a véia passar Deixa eu fechar a porta aqui Vamos esperar ela subir Que eu acho que ela vai subir E a gente tenta fazer tudo Gente Quando ela cai na armadilha Tem que ser um momento Muito certo Pra poder Tacar essa poção Pelo visto Vamos ver se a gente vai conseguir Onde ela tá vindo? Ela tá vindo pra cá? Eu acho que tá Ela é muito esperta Essa véia gente Ou tá vindo pra cá? Vamos ver Então vou por aqui Vai Entra em algum lugar Se Se decida A véia Vai entrar Acho que ela entrou Beleza Vamos Ah não A véia me enrolou Ela fingiu que ia entrar Não entrou Oh meu Deus do céu Gente Eu tô sentindo Que agora a véia A gente já conseguiu Virar Já conseguiu duplicar O personagem Tinha uma teme ali Na Na Parte da fita E uma teme aqui Dançando Vamos ver Se a gente consegue De novo Vai véia Dá uma subidinha Vai tomar um chá Vai tirar aquela tua Soneca da beleza Se vira aí Faz alguma coisa Tô cansada já véia De te esperar Vai Onde ela tá indo Gente Ah meu povo Ela podia dar um desconto Né Onde ela vai? Acho que ela tá indo Lá atrás Foi Beleza Beleza galera O skate aqui E aí Aqui ó A armadilha Eu acho Eu acho Eu acho né Eu espero Que seja aqui Aqui assim Ah meu Deus Não é aqui gente Eu acho que é aqui ó Eu acho que agora Tá perto Beleza Acho que agora Pode dar certo Vou colocar uma no skate Também Só pra garantir Galera Ó Uma no skate Beleza E vamos lá Colocar a fita Não O óleo Vamos tentar De novo Fazer o bug do óleo Galera Não sei se vai dar certo Mas vamos tentar Novamente Quem conseguiu aí Comenta Teve tanta gente Que já conseguiu Beleza Vamos lá Bug do óleo Vai Não Não foi Não foi galera Não foi o bug do óleo Mas eu acho que a gente vai conseguir Colocar a fita aqui E eu acho que a gente vai conseguir Se duplicar Eu vou ficar aqui ó De frentinha Pra gente ver Ah vai Acho que vai hein galera Acho que agora vai hein Será que deu certo? Eu taquei a poção bem na hora certa Vamos ver se vai Foi assim que ela Bugou pra pegar galera Será que vai dar certo? Vamos ver Ih Acho que não vai não hein Ó Olha Olha Bugou muito Gente Eita Ó A gente tava ali em cima Olha Deu duas quedas Olha Duas personagens Gente Olha Duas mexis Caramba Olha Que bug Maluco Caramba A gente conseguiu Théo Gente Que bug Mais louco Por isso que eu falo pra vocês Fiquem até o final Deu dois personagens Mesmo Duplicou Muito top Galera Tem que ser o momento perfeito Quando ela chega na armadilha Pegar Ela gastou pra pegar a armadilha Galera Você taca a poção Théo Bug incrível Duplicamos todo mundo Deu um bugzão Adorei Muito obrigada pela dica Gente Por isso que eu falo Fiquem até o final Só fomos conseguir No final Deixa aí muito like Gente Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game Em mim Tchau 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 Tchau